A partir de hoje, malas de mão acima do tamanho permitido não podem ir na cabine do avião. Elas estão sendo medidas em caixas antes do embarque. As que excederem o tamanho precisam ser despachadas. E aí, o passageiro tem de voltar para o check-in e ainda pagar pelo serviço, que pode chegar a R$ 120. O governo federal começa hoje uma campanha para descadastrar pessoas que se inscreveram como pescadores para retirar o seguro defeso. O pagamento do benefício a pessoas que não têm esse direito gera um custo anual de R$ 2 bilhões aos cofres públicos. Ainda de acordo com o governo, o pente fino realizado nessas inscrições mostra que 65% dos cadastros estão irregulares. Ainda de acordo com o governo federal.